O Divino Rufino tá no local, chega pro lado aí Divino, chega pro lado. Um passo, um passo, um passo aí à direita. O Divino Rufino tá no local onde um bandidinho entrou numa loja pra furtar. E aí, o buraco tá fechado na alvenaria aí. O que que aconteceu nesse buraco aí Divinal? Branquinho, hoje eu vou chamar o bandido de gatuno. Hoje vai ser gatuno, porque ele a viu quase como um gato, viu? Pra escalar o muro e acessar o segundo andar da loja de assistência técnica. Samuel tá mostrando pra vocês aí, ó, o buraco foi fechado, mas aí tinha uma gaiola de ar-condicionado. Ele escalou o muro, subiu aqui no segundo piso, por fora tirou a gaiola, entrou e fez uma festa. Ficou mais de uma hora aqui. Foi embora levando equipamentos, voltou, buscou mais equipamentos, fez o que queria. E aí, quando os proprietários chegaram no dia seguinte, né, pra trabalhar, o André e o Leonardo viram que tava faltando televisão, notebook e uma moto. André, chegaram pra trabalhar, como é que foi que você descobriu ali que já tinha alguma coisa diferente? Bom, ali na porta eu já vi que tava faltando a trinca da porta. E quando eu cheguei, por coincidência, o Leonardo acabou de acordar também e me ligou e falou, olha, entraram aí na loja. Aí já na hora eu já liguei pro 190, fiquei aguardando do lado de fora pra ter um acompanhamento, porque eu fiquei com medo de ainda ter alguém aqui dentro. Porque quando ele entrou, ele danificou todo o sistema de câmeras, tirou as câmeras, os sensores, ele saiu arrancando tudo e deixou tudo destruído. Então, não tinha visão aqui de dentro de nada. Então, ele podia estar aqui dentro ainda. O que esse bandido magrelo levou? Por quê? Pra passar por esse buraquinho aqui, tem que ser magrelo. Sim, ele levou bastante coisa. Ele levou três televisões, televisões bem grandes mesmo, pra alguém do porte dele carregar, computadores e um celular da loja também. Inclusive, dentre esses itens aí, equipamento de cliente, André. Exatamente. Tem no meio desses itens aí, os mais caros, de valor mais elevado, foram duas televisões de clientes. Uma de 65 polegadas e uma de 55. Qual que é o prejuízo total? Já chegaram a calcular? Já tá mais ou menos aí em 20 mil reais, considerando todos os equipamentos, foram quatro notebooks, três televisões, o celular e a moto. Prejuízo total, juntando também com os reparos que a gente fez, foi 20 mil reais. André, equipamento de vocês, vocês vão dando jeito, vão levando, lá na frente vocês compram. Agora o cliente que teve esse prejuízo, vocês vão ter que ressarcir de imediato, né? Vamos sim. Teve um dos clientes que a gente entrou em contato, ele entendeu a situação, ele tem loja também e assim, a gente vai tentando entrar num acordo pra todo mundo ficar satisfeito nessa situação. Leonardo, não é a primeira vez que entram aqui na loja de vocês, né? A primeira vez, essa já é a terceira vez. A primeira vez a gente não tinha circuito de câmeras, não deu pra pegar, então não dá pra saber se ainda é o primeiro da primeira ocorrência. Mas essa já foi a terceira vez. A segunda vez entraram na... a menina da recepção deixou a porta, foi um descuido aberto. Na hora que ela subiu aqui pra cima, o cara já tava espiando, já correu, pegou o celular e foi embora. E essa foi a terceira vez que a gente teve o maior prejuízo, que além de levar os equipamentos nossos, de cliente, levou a moto também. E aí tá aí o prejuízo. E de lá pra cá, vocês só reforçando o sistema de segurança da loja, inclusive reforçou mais uma vez agora. Só reforçando, colocando sensor, colocando alarme, fortificando as portas, colocando segunda porta. Mas parece que esse pessoal, eles têm um estudo pro roubo, né? É sem explicação. É gente especializada em roubar, né? Podia usar a inteligência pro bem, pra trabalhar, mas acabou optando pelo mundo do crime. E aí agora, vocês querem também que reforce o policiamento aqui, né, Leonardo? Você falou que não tá vendo viatura passar aqui na Cicha Tobriana. Com certeza. O ideal é dar uma reforçada no policiamento também na madrugada, né? Porque, por exemplo desse, o cara saiu daqui com duas TVs gigantes na moto de madrugada. Conseguiu ir até um local pra ele deixar essa TV e sair nas ruas trafegando com duas TVs gigantes de madrugada e não ser abordado. Por nada, por ninguém. Ninguém ter visto. É muito... É um absurdo, né? A gente fica indignado. E tirando isso que ele foi, ele teve a audácia de voltar, 20 minutos depois ele voltou, pra pegar mais a terceira TV. Que é uma TV de 55 também, TV muito grande. E conseguir ir embora tranquilo, sem nada, sem nenhum rastro. Aí, Branquinho, o André e o Leonardo indignados com razão, né? Prejuízo de 20 mil reais. Depois, Gatuno foi embora levando aí os equipamentos dos clientes. Tal do Peba é uma porcaria mesmo. A gente sabe o tanto que a oficina de assistência técnica é um serviço ali tão trabalhoso. Os meninos aí ralam, ralam bastante. Um vagabundo desse aí, ó, que não quer trabalhar, não quer nada com nada. E aí dá um prejuízo danado desse. Alô, alô, pessoal! A cara do Peba tá na tela. Eu sei que a imagem daquela câmera ali que grava no escuro é meio complicado, mas quem conhece dá pra reconhecer. Quem reconhecer, 197 da Polícia Civil ou liga no 190 da Polícia Militar que eles vão saber conversar com ele direitinho. Com esse Zé da Biqueira aí, com certeza, isso aí deve tá lá na Biqueira, lá na boca de fumo já. E esses caras trocam-se aí, é por droga mesmo.